E aí, pessoal, bom dia, pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Marco Eliminum, tá? Eu e o Jackson vamos jogar um jogo de terror, né, que eu comandei pro pica-pau, né, que eu ia baixar um jogo de terror aqui, abaixar, né, a partir lá nos jogos dele, tá, pessoal, quem não sabe, tá, pessoal, eu e o Jackson vamos jogar esse jogo de terror. Tá vendo que tem um fantasma, ó, ele tá bem, ó, na porta, ó, viu, assombrando, né, e tem um celular aí que tem uma televisão de boa polegada lá, né, então tá, chute bonito, né, ele se chama Artich Ozu, né, então tá, vamos apertar aqui, né, pra ver o que aqui, ó, tá vendo a coisa ruim aí, né, é, a coisa ruim, tá vendo a coisa ruim aí, tem uma faca na mão. E aí, ó, começando, vem os, os clientes, né, crédito, é, letra, crédito, é, mais letra que aparece na tela, é, vamos ver se você parte, ó, E aí, ó, vai bater o carro. E aí, eu começo, ó, o bicho ruim, assustado. Ó, tá parando aí. Vamos lá. Tem alguma coisa aqui dentro do carro, peraí, deixa eu ver aqui. Ou desse lado, do outro lado. Viu? Outro lado do carro, né, vamos ver se tem alguma coisa aqui. Pô lá dentro, né. Pra usar o motor do carro, né, e o carro bateu. É, bateu o carro. Bateu o carro novo. Ou aqui. Tô aqui, né. Aqui, ó, xima, lanterna. Isso, lanterna. Vamos lá, caçando o barulho, o barulho de um rato irritante. Vamos lá, caçando o bicho. É, caçando o bicho. Ó, tá assustando. Já quero assustar. Ixi, uma gatinha aqui. É. É, uma casinha do sonho. É, uma casa bonita. Que Deus do Deus. É. Ó, tem um carro aqui. É, um carro bonito. Hum, elegante, né. É. Viu? Foi uma lanterna. Uma lanterna. Se fosse uma lanterna, foi uma lanterna morta aqui agora. Isso, 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 isso. Tem chave nessa porta. A chave. Tem que ter a chave. Vamos achar essa chave. Vamos achar essa maldita de essa chave. Vamos lá. É a chave, é a chave, é a chave. Vai achar a chave. Tá nesse carro aqui. Vamos ver se tá no carro. Aqui, a chave, achei. Graças a Deus. Acho que não ia ser difícil achar a chave. Isso. Troca aqui a chave. Da minha mochila. Viu? Vamos achar. Galera, por essa portinha, né. Aqui. Tem ela aqui. Chave. Item. Viu? Consegui abrir a porta. Uhum. Porque a pau vai ter um jogo de terror aqui com a Pink Pier. Ó a papagandinha. Julinha, eu vou nessa. Beijo. Até mais. Cada um. Falando com o animal. Uhum. É. Jackson, vou deixar você jogar essa parte aqui, tá? Ok. Está personalizado. Experiente o anúncio de aplicativo. Tô aqui. Para saber mais sobre a Inet. E suas opções de privacidade. Vamos voltar. Deu alguma coisa aqui. Eu vou pausar e volto para vocês. Viu, gente? Continuando aqui. Pessoal, propaganda, né. Fez a gente entrar para o outro lado do endereço. Vamos lá. Igual você como pegar. Isso aqui, né. Vamos lá. Vamos lá. Vem a casa para deixar você jogar. Olha, um gatinho aqui. Ixi. E, meu filho do céu. Você quer ficar preso? O que a porta está dizendo? Porque a porta, né. Uhum. Vamos lá. Desafio a pontinha. Viu? Agora vou lá no carro. No carro, né. É. Aqui é o carro da chave. É. É. Agora vamos lá na bolsa. Isso. A gente tem que ir largar isso aqui. Largar. Vamos lá. Vamos lá. Presta, arranja a pressa. Agora precisa de chave, né. Esse. Eu abri. Essa porta. Ai, velho. Espero que não vejam essas propagandas. Tem um jeito para dizer Wi-Fi. Para não essas propagandas atrapalhar. É um jeito mesmo. É igual Wi-Fi, macuinha. É. E essas propagandas atrapalham. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah. é uma casinha é casinha e eu vou tapar do fundo que a porta de dar chave de novo né a chave já tá aqui e eu vou aproveitar em nove minutos já vou levar eu tô dá meu deus olha começou cagaço aqui ó tá bom eu tenho ó qual o qual ele acaba para dormir caminha caminha olha e olha aqui uma chave eu tenho que achar uma chave aqui Caderno, netbook A chave tá aqui Ó, chegou uma coisa aqui Isso Vou botar aqui na minha bolsa Siqueiro Siqueiro Se eu gosto que brilha, tá dizendo que a gente tem que pegar Pus que brilha Olha o banheiro É o banheiro Dos manos Aqui Banho dos manos Ótima ideia É A chave Aqui não é a chave não Então eu não escuto a minha chave Tá dando um bocão lá daqui Coisa lá Olha Quase a casa boa Gente fina Aqui Ixi Tá trancada a portinha Ótima ideia Ótima ideia A barranha já não é fechou sozinha É Não consegui brilhar que a chave Isso aqui eu achei a chave Aqui ó, a escada tá na frente, né fi Ótima ideia Ótima ideia Ótima ideia Tocaram ruim aqui ó Tocaram ruim Ela achou uma coisa aqui, né Até já cobriu Não pode passar Pode passar A clara ligou É Claro ligou É Uhum Vamos lá Gente Boa noite com você pessoal É A gente tava procurando a chave aqui A gente tava achando, né Lá fora Deve estar lá fora, né fi Só por isso Ixi Deve ter chave Meu Deus do céu Eu tô lascado Então eu vou abrir aquela porta De outro fundo lá Ixi Se eu passar pra aqui O bicho pega Se eu passar pra aqui O bicho pega Acho que ele vai me dar uma Mas se não tem rua aqui Um chão Um chão por aí Um chão Só aqui Precisando A carta já está Já está Já está, né Uhum Um chão O meio O chão Acho que ele tá no chão Esse aqui é a entrada, né Pra estar aqui Se está A gente vai pro vídeo É Eu acho que a chave aqui no chão Eu vou conseguir Aqui 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 Pô, eu vou pegar uma faca Deixa eu aqui Vou botar um pãozinho Não é preciso não Não é preciso não Não é preciso mesmo Isso Isso Boia Acho que eu estou aqui Se eu passar pra aqui E o bicho vem Se eu passar por lá A treta fica grande Uhum A treta fica grande Esse lugar que tá pra passar Não é preciso que Eu vou pegar Eu vou conseguir Eu vou conseguir Peguei A casa bonitinha Enche de ter de aranha Ixi Tem que ter chave Peraí Eu tenho uma ideia Isso Isso Oh, 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 oh Deu mais um atalho pra nós Vai se funder pra lá Gente, se eu levar O susto aqui O vídeo vai acabar Tá, pode ficar sabendo Se capeta Ele não susto aqui Vamos lá Mais uma vez aqui Vamos beber Ó, viu Levo pra cá 20 minutos de vídeo Pode ser 20 minutos Ó, ó, ó Ó esse barulho aí Filho da puta E a Lucas aqui Ó, arma Arma Isso Arma Isso aqui O que que é isso aqui Ó Tá bibaco Não pega ele Eu acho que tem que ficar perto Então tá, deixa Eu quero Não prefiro a arma Eu prefiro a arma É Eu prefiro a arma Ó Despega só Viu É É Opção Opção, né Jackson Ah Meu Deus Meu Deus do céu Qual que você pegou aqui Em mim Telefone Telefone Algum coisa Telefone É É Algum coisa aqui pegando em mim de uma vez Alguma coisa aqui Vamos lá Telefone Acho que é lá fora Vamos lá Telefone O que que esse telefone quer? Lá fora Eu tô jogando aqui Tô jogando aqui Tô jogando o vídeo Tô jogando o vídeo Tô gravando o vídeo É Tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Sem dúvida tá pessoal quem gostou do vídeo deixar o seu gostei vale a mais pessoal se inscreve no canal e o jaco jogamos aqui tá tchau vocês